Cadê o Ale? Cadê o Fuar? Cadê o Nelo? Ah, essa espera é inadmissível. Eu também acho. Então vamos andando. Espera aí, deixa eu disparar uns convites aqui. Ok. Disparar convite é... Não ouviu Fuar. Não ouviu Fuar? Ah, espera aí. Eu vou aproveitar que Beth não está aqui para falar mal, só que depois que ela entrar eu não posso mais falar mal. Mas você bate nela? Não, de vez em quando ela cai da escada, bate na porta da geladeira, torce o braço assim quando vai torcer a maçaneta. Cai de olho na maçaneta. É, de braço também. É, de braço também. Quer ver essas coisas. Ah! 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 vou checar com verdeiro e o fogo é bom purifica abriu em abriu tem que destacar sobre muita coisa nesse país sinto uma certa revolta em seu coração tudo que eu posso dizer para sua pai animal é o seguinte, nada está tão ruim que não possa piorar eu conheço a lei de morte, é sua senhora jamais se esqueça disso pode pensar assim, pula ou não pula? pula ai caralho, pula daqui, pula daqui não, 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 tá com foguinho, foguinho, foguinho IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII eu trabalho, melisson, honra Para ajudar tem tanque viu? Não é isso que eu ia falar O tanque está aqui ó Espera que eu vou abrir para ele ver Já vem devidamente queimado Acho que eu me fodi Não Não Eu me fodi É, ri 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 Oita um jambi Eu vou saber que o jambi podia voar não Está atrás da Beth Onde é que você é comigo? Eu sou desgraçado Ele está dentro Ele está dentro Ele está dentro E por que ele está tão calado? Oi? Oi, tudo bom? Para chamar pessoas do tanque Ah, entendi Ele pode vir à morte Não 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 Tomei Cuidado 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 Não de trinca vamos lá Cadê que eu saio daí? Ele vai explodir em cima de mim De trás, né? Eu tenho arma! Ih, eu não tenho arma! Eu não tenho arma! Pode vir! Não! Espera aí! Reloadando! Vai lá até aqui dentro! Ah, por culpa! Nem sai, Neroz! Não sai da frente! Pobre esteja neguindo! Gekstap! Gekstap! Gekstap está lá fora! Tranquilão! Esse é o local, esse é o local, esse é o local! Reloadando! Muito agradecido pela gentileza! Não tem sequer! Agora me ajuda a estourar o carro aí! Espera aí que eu vou fechar a porta na sua casa! Entrei só pra fazer merda! Eu entrei só pra fazer merda, né? Eu entrei só pra fazer merda, né? Anda, Beth! Baixa o microfone! Ô, Beth! Vê se fala mais alto, cara! Tá mal aí! Ô, Beth! Baixa o microfone! Baixa aí, abaixa... Pipe! 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 Cagaram! Pipe! Não dá pra cair, pai! Ah! Forma de cilindro! Acho que sai mais fácil, mas não pode! Reloading! Reloading! Eita! Eita! Blaseira! Reloading! Ah, que parte bonita! Boa! Não mata nenhum zumbi! Não mata nenhum zumbi! Não mata nenhum zumbi! Não mata nenhum zumbi! Todo mundo tão calado! Tô pensando em maneiras de fazer merda! Pois é! Ah, eu conheço várias! Nossa, eu tô ouvindo vocês tão baixinho! Eu tenho que mexer no meu jogo! Mas... Mas... Mas, Beth... Todo mundo! A gente tá falando tão alto aqui... Todo mundo! Olha... Peloadinho! É que é! Vou estar ficando até o urbo! Acho que eu estou ficando sul... Ele me pegou! 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 Calma! A arma tá aqui, gente. Olha, tá madando na água com merda. Tamo sujando o safari. Fico de doce. Oh, meu Deus, cadê a moni... Não dá pra ir, tem que esperar o bagulho baixar. Chuva de novo. 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 É uma barra dessa porta. Vai, 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 vai. Chuva de novo. Corre, 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 corre. Achou. Peguei ele, peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Ela pegou Nelo, pegou Nelo, pegou Nelo, pegou Nelo. Estou muito longe. Se eu fosse o Nelo, eu estou procurando a Bede. Estou muito longe. Vou ali. Está aberto? Está aqui atrás, sozinha. Está aberto. Gente, caia o servidor aqui. Não é porque caiu a internet. Faltou lá, entendi, é a chuva. É. Ei, Dutero, uma praixosta. Eu também, pra caramba. Valeu. A hemorragia está mais forte. A tosse também. Não é? Obrigado mesmo. Obrigado não é? Ué. Não fui obrigado. Estão gravando essa? Ah, eu tacar o fogo na amiguinha. Meu Deus, meu Deus. Eu sei quem foi. Ah, Betty, eu não sabia que estavas lá embaixo. Fia da puta. Quem? Essa é daquelas que pegou mal, hein? Não foi gostado, hein? Pegou ele. Ah, brincou. Boa, Betty. Pô, vai avisou, hein? Aí, fodeu. Fique mal aí, mas eles já estavam vomendo. Alguém foi móvido aí ou não? Ainda não. Alguém ficou na cua aí que eu não tenho kit não. Relaxa. Reloading. 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 Mais quatro, pronto. Cinco, né? Oito. Reloading. Ixi... Tem que curar o Nero. Reloading. Aí, bota fogo em tudo tempo. Bota fogo aqui, bota fogo aqui. Não, 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 não. É que nem o caminhão da Alemanha. Não, não, não. Tô tão Nero. Reloading. O que aconteceu? O que aconteceu? Reloading. Nem eu, nem. Cura o Nelo, Edu. O Nelo tá pior que eu. A primeira é a dama, né? Como assim? Cura o Nelo primeiro ou cura as primeiras damas? Entendi. A primeira é a Beth. Ah, tá. Então é explicado. Morou outro pipe aqui, ó. Nesse quartinho aqui. O que ela traz, ó? Tem algum explosivo por aqui? Aí, ó. Eu tô levando um botijão amigo. Ah, tá na hora de atacar. Eca! Cheio de vomito. Ah, não acredito, ó. Caraca! Caraca! Ah, cara! Cara, é que eu não... Que que ela acha que tá indo patear? Ui, a hora! Não diga, ó. Liga, é papom, olha lá. Não vai, não, explica, que eu taquei fogo. Não deu pra... Sacana! Ver uma zumbisada sei lá de onde... É que, tem ordem de dessa. Ah lá, por causa da Beth, eu não pude bater a porta da cara do Nelo, viu? O que é isso? Eu estou a reloading É isso? 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 Isso! Cuidado! Reloading! 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 Vai atrás ó. Ei caralho! Ei caralho! Ei caralho! Reloading! Reloading! Que amor! Que amor! Reloading! Reloading! Que sacanagem! Reloading! 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 Que sacanagem! Que sacanagem! Que sacanagem! Edo, toma essa coisa! Edo, toma essa coisa! Tudo bem! Ok! Vamos comer! Vamos comer! Ammo here! Ammo here! Reloading! Weapons over here! O que será? Tem que apertar algum botão aí não? Aqui ó! Reloading! Não! Escorreguei aqui! Ihhhh! Edo, cadê? Cuidado! Cuidado! É o Switch de 5ª League! Sancho! Socorro! Reloading! E pegou o Flávio! Ele pegou o Flávio! Ha ha! Ihhhh! Ihhhh! Vamos, vamos! Eeeh! 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 Morre! Eeeh! 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 Como é que é aqui? Como é que é aqui? Como é que o esquema? Dá um passei pra frente e pula assim! Oh! Segui! Ahahahahaha! Hahaha! Hahahaha! Parabéns! Eu tenho defesa! Pronto! Não, Bet, você fez pra aposta também, né? Não diga que foi sem querer, pelo amor de Deus! Você é bem-vindo! Desce, desce, desce! Desce, pela mureta! Molotos, papis, papis, molotos! Molotos Certo! Velho! Sentido! Ele tá de caro! Tá de caro! No, eu tenho! Não, eu tenho uma rua! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Corram todos! É, tá me dando uma fome Casinha, casinha, filha da puta Cadê minha katana, filha da puta Já vi, peguei A bolota aqui ó, dois bolotas Bora veste, bora veste, bora veste Bora, bora, bora Fiquei 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 Fecha a porta e agora Vem um tanque aqui dentro, né Lô? Ó o bagulho, agacha, agacha! Ah, ele tá procurando! Reloadando! 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 E aí? Agora, espera! Nós estaremos aqui para sempre! Acho bom correr! Por que você tá me olhando? Quero! Corre! 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 Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Corram! Não! Não vem não! Onde? Ih! Pô, pegou! Eu vi, hein! Tem uma... Tem uma... Ele aqui no chão! Uma... Eu tô com pescura! Reloading! 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 Socorro! Cora! Vai no chão! Seguro! Leading! Portal! A zumbi vem agachadinha! Abre! Corre! 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 É aqui! Pai de bombe! Tem um bombe aqui no centro! Voltou! Por que eu não vou vocês? Ela não vai querer a mecaada de novo! Viu lá, olha aí! Gente! Meli-Fla! 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 Ah, tô cansada de rodar Alei meu filho, então Tem que pular aqui, ó, tem que pular Com o tanque no meio não dá Tô presa aqui Corre, fua Fiz uma gangue aqui Corre, fua, pula, fua Ah, é um botão pra descansar, graças a Deus Socorro 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 Socorro, o tanque tá atrás de mim Daqui a pouco ele vem aqui onde a gente tá Caralho O Alei apertou Vamos voar, corre Eu souber, eu souber Me vou levantar Ah, foi lá Foi neles lá Ah, explodi nele Puta sacanagem Peraí, ah, escuta pra lá no ar E aí, como é que desce? Não descemos, não tem elevado Eles ativaram lá, não tem botão aqui pra apertar Ficamos aqui Olha Olha, olha o cara Gostou? Gostou? Show de bola Show de bola Show de bola Nelo, faz o intervalo que tu aparece aqui Caralho Eu fui descansar num gerador Aquele ligou Tem que ligar vários geradores O que é 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 o bat? Oi, foi Falei Falta um agora, eu acho Aqui, ó Esse já foi Funcionou, Beth? Faz o intervalo Faz o intervalo Eu tô aqui embaixo Ah não, eu nunca pensei não Claro Você não vai conseguir descer, Beth Não, não sei o intervalo não Pra vocês subirem Eu sabe Descer pra subir à toa Alê, vem cá, filho Umas vezes funciona, outras não, cara Como é que sobe? Como é que entra aqui? Vem cá, Alê Porra, vem cá, Alê Foge, Alê, foge É lá pelo outro lado O azul já apanhou o elevador Agora já ninguém o apanha Vai pra cima Então vai morrer sozinho Traz Atrás de mim Não passa Passa? Que coisa ridícula hoje Calma Vocês vão pegar o elevador pra subir agora, né? Mais ou menos, né? A gente tá tentando ir pra algum lugar Já são dois três bagulhos, né? O elevador, hein? O elevador Aqui, ó, o elevador aqui, ó Aqui, ó Vem foar Espera, espera foar O guarda trazendo galão Tá travado Que beleza Vou colocar vamos nelas ainda A caraca Foi sacanear gente, ó Que sacaneio Que sacaneio E o trem tá indo embora, o trem tá indo embora, o trem tá indo embora O trem tá indo embora e aí morri ae ai ai que sacanagem e aí 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 dois tempos três tempos e aí e aí e aí e aí e aí e aí o 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 quase se eu tomar uma adrenalina acho que eu pulo o 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